Que o poder da minha voz A liberdade de fazer o bem A vontade de ser o bem Nós podemos ser a melhoria Mas a nossa luta é todos os dias Por um mundo melhor Por um mundo melhor Diz que o homem não chora Jesus chorou Precisamos de nossos amigos Precisamos de estar juntos Vamos embora Vamos embora para a mala Vai tocar a panteca Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu transpiro o meu abraçar de ser do mundo No momento que me sinto mais africano e angolano do que nunca Sou preto, mas acho com transparência Não vejo o que faço, sento essa consequência E no meu descuro, sou clarividência Satisfação quando a chama se ateia Plante em mim uma ideia Partido com quem me rodeia Dentro ou fora da aldeia Para que Angola evolua e engrandeça E caboe, 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 caboe E lambula, lambula, lambula E lambula E manda, 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 manda E manda, 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 manda Quando eles me foram Nós podemos ser a menoria Mas a nossa luta é todos os dias Por um mundo melhor Por um mundo melhor